Um lugar que diariamente era contagiado pela alegria das crianças, agora traz lembranças da pior tragédia já vivida pelo município de Saudades. A equipe do Canal Ideal teve permissão para entrar na creche Pró-Infância Aquarela, onde na semana passada cinco pessoas foram mortas com golpes de facão. Era nesta sala que estavam as quatro crianças e a agente educacional Mirla Renner. A professora Kelly trabalhava nesta sala aqui. Assim que ela viu o Fabiano chegar na creche, ela veio atendê-lo. Mas aqui mesmo neste espaço, ela recebeu os primeiros golpes de facão. Ela mesmo machucada, correu até aquela sala do maternal. Lá estavam as quatro crianças, mais agente educacional Mirla. E foi ali que o restante do crime ocorreu. A creche atendia cerca de 80 alunos de seis meses até dois anos. Desde o dia do crime, as aulas estão suspensas em todo o município. Nossa equipe conversou com a secretária municipal de educação. Segundo ela, o local vai permanecer fechado, pois uma reforma será realizada na creche. Esse espaço a gente vai pintar, a gente vai transformar. A gente já teve apoio e ajuda de... Já ganhamos uma sinalização também da ministra Damares, que sinalizou alguma coisa de ajuda. Os clubes de serviços também, que vão nos auxiliar. E a gente pensa em envolver toda a comunidade escolar. Envolver os pais, professores, clubes de serviço, para fazer uma pintura, transformar aquele ambiente. A creche possui 27 funcionários, que desde a tragédia estão sendo acompanhados por uma equipe de psicólogos. Inclusive, profissionais de todo o país que já atuaram em outras tragédias, estão se voluntariando para prestar auxílio ao município. Então, a Secretaria da Educação, do Social, da Segurança Pública, também, juntamente com o prefeito, a gente fez uma reunião de acolhimento a esses profissionais, que eles estavam, assim, também se sentindo desamparados, com medo. E também a gente teve acompanhamento de uma psicóloga e uma enfermeira. E a gente ofereceu para elas também o acompanhamento psicológico. Então, essa reunião foi mais uma reunião de acolhimento, onde a gente deixou elas falar, elas aliviar, se aliviar e colocar o sentimento delas. Porque a gente também tem muita ajuda de outros municípios, psicólogos de outras regiões, que estão se prontificando a nos ajudar. A gente só tem a agradecer a toda a comunidade. Segundo a secretária, as crianças que frequentavam a creche aquarela, possivelmente serão realocadas em outra unidade de ensino. E a gente também está pensando agora em, de repente, atender essas crianças, em algum momento, em outras escolas, em outras unidades de educação infantil, para que essas crianças também não fiquem, os pais precisam trabalhar, as crianças precisam de um espaço para ficar.